Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Coladinho, coladinho